A Comissão de Segurança Pública tem função legislativa e fiscalizadora voltada para as atividades das polícias civil e militar, corpo de bombeiros e sistema prisional. O deputado Ricardo Guidi, do PSD, foi eleito vice-presidente do colegiado e os parlamentares reconduziram ao cargo de presidente o deputado Romildo Titon, do MDB, que falou das metas para este ano. As nossas metas continuam sendo as mesmas dos outros anos que nós já presidimos esta comissão. A Comissão de Segurança Pública faz um amplo acompanhamento das questões a nível de Estado, da questão de segurança. Nós vivemos um momento bastante complicado, bastante conturbado em relação a isso, muito embora nós não temos autoridade de ação em muitas ações externas, mas de acompanhamento aqui dos projetos que diz respeito à segurança pública, mas vamos continuar fazendo um acompanhamento geral com dados específicos para ser apresentado à população e a toda esta Casa Legislativa.